Bom dia, bom dia, direto de Miami, dia lindo por aqui. Estamos chegando em um Outlet, vamos passear por aqui, vamos ver se vai rolar comprinhas, vamos ver o que tem de bom por aqui. Na Lincoln Road, aqui tem várias lojinhas, restaurantes. Música Vamos conhecer a região e foi só falar que a gente estava caminhando, a gente encontrou algumas barques por aqui e a gente, claro, vai trocar a caminhada por um passeio de bicicleta. Olha o tamanho do açaí que a gente encontrou aqui, é dessa barraquinha de brasileiros, eles moram aqui em Miami, olha só, os tops são frutas, tem coco, morango, banana. Música 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 Estamos na Winnie Wood Walls, vim fazer umas fotinhas aqui, que tem umas paredes muito bacanas, grafitadas. Música 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 Nós estamos passeando na parte sul de Miami Beach, estamos dando uma voltinha por aqui, conhecendo essa marina, só tem barquinhos aqui, bem pobrezinhos. Música 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 Muito top essa região, gente! Eu moraria aqui fácil, em. Tchau. Que delícia de lugar, estamos em um shopping a céu aberto em Coral Gables, muito gostoso aqui, muito agradável. Tchau, tchau.